Tudo depende das provas. O recente julgamento de um caso de latrocínio ocorrido no início do ano em Porto Alegre mostra que não corresponde à realidade uma tese muito comum sobre crimes envolvendo menores de idade. Os crimes aconteciam nas ruas das vilas Jardim e Ipiranga, zona norte de Porto Alegre. As vítimas eram pedestres, geralmente mulheres. Elas eram assaltadas por uma dupla que circulava de moto pela região. Os ladrões eram dois irmãos, um deles com 21 anos e o outro menor de idade. O irmão menor de idade era quem abordava as vítimas na rua e fazia o assalto, subtraía a bolsa e fazia o emprego da arma. No dia 3 de março deste ano, aqui nesta rua na Vila Ipiranga, por volta de 8 horas da noite, os dois irmãos tentaram assaltar uma senhora. Em depoimento à polícia, o menor de 15 anos de idade disse que atirou na mulher porque ela não quis entregar a bolsa. A secretária Ana Maria do Canto, de 56 anos, morreu no hospital alguns dias depois. A dupla, que já estava sendo procurada pela polícia em função de outros ataques aqui na região, foi presa logo após o crime, aqui nas proximidades. Eles foram visualizados muito próximo do local do fato, foram abordados e com eles havia uma mochila contendo as bolsas das vítimas, o revólver, provavelmente utilizado no fato porque tinha uma cápsula deflagrada e com essas evidências, e mais na ocasião houve o reconhecimento pela vítima do assalto anterior, eles foram presos em flagrante e ainda estavam com uma moto roubada. E mesmo que não tenha sido o autor do tiro que matou a secretária, o condutor da moto foi condenado a 30 anos e 6 meses de prisão, por latrocínio, roubo majorado e receptação de veículo roubado. O menor foi apreendido e cumpre medida socioeducativa na fase. O caso demonstra que não é correta uma ideia muito difundida, a crença de que basta um menor de idade assumir um crime para que outros envolvidos sejam inocentados. Facilita muito na prisão deles, porque daí eles se liberam totalmente, enquanto que eles usam o menor tranquilamente, eles usam o menor para esse tipo de crime. Para eles é mais cômodo, é mais confortável, porque o menor hoje é a lei do menor, não vai levar ele à cadeia, não vai levar ele à prisão, é vantagem. E isso aí está se tornando até um trabalho para o menor. A juíza que julgou o crime dos irmãos assaltantes é categórica. A coautoria do irmão maior de idade era evidente. Na verdade, assim, tudo é uma questão de prova. Nesse caso, por exemplo, o menor sequer assumiu formalmente a autoria. Tudo decorre da análise das provas que foram feitas. Então, se a prova indica a participação, seja maior, seja menor, há a chance de uma condenação.